Opa, e aí, beleza? Então, sim, nós, defensores da liberdade, temos que disseminar o GNU barra Linux. Temos que disseminar conhecimento sobre as distribuições Linux na sociedade brasileira e na internet. Porque, assim, Linux é software livre e é uma forma de liberdade artística. Então, temos que divulgar esse software, temos que divulgar esse sistema operacional, o GNU barra Linux, e temos que conversar sobre isso. Temos que debater esse assunto e mostrar como ele se relaciona com a liberdade, a individualidade e a internet. E trazer pessoas, entusiastas, adoradores e fãs dessa área para discutir esse assunto de uma forma construtiva, criativa e mantenedora de um bom diálogo com a comunidade Linux no Brasil. E essa tem que ser a nossa principal ideia do movimento da liberdade, propagar o uso de software livre e projeção. Obrigado, valeu, falou, até mais, tchau! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti